A partir de hoje, os candidatos que registraram o pedido junto à Justiça Eleitoral podem fazer campanha. Eu resumi algumas regras para você poder acompanhar e monitorar junto comigo. Olha só, o que pode? Propaganda em adesivos, pode colar na moto, na bicicleta, no carro, enfim. Propagandas em folhetos, propaganda em internet, blogs, redes sociais e sites do candidato, sites já registrados junto à Justiça Eleitoral e também bandeiras móveis, desde que essas bandeiras não atrapalhem o trânsito de pedestres e também de motoristas. O que não pode, pessoal? Está proibido por enquanto. Propaganda em televisão e rádio, viu? Só começa daqui a alguns dias. Propaganda em outdoors, não tem problema se é outdoor de papel ou então digital, não pode. Propaganda em bens públicos, o cara não pode chegar lá e colocar um adesivo no poste de uma praça, por exemplo. E para fechar, confecção, uso e distribuição de brindes. Essa é uma regra antiga, mas que ainda por muito tempo criou-se o hábito de ter, mas já não pode mais, desde as últimas eleições já não podia mais. Não pode régua, não pode camiseta, não pode fazer então nenhum tipo ali de presentinho que possa fazer a associação do dinheiro, né? A pessoa vai tendo o poder de compra, se assim a gente pode chamar, sobre a pessoa, sobre o eleitor. Então, tudo que possa ter dinheiro envolvido e possa presente alguém, está tudo proibido também.